131, 32! Vamos, Unis! Hoje nós estamos aqui... Hoje estamos aqui... Hoje estamos aqui para fazer o desafio de Era Uma Vez E a cara vai explicar as regras Bom, cada pessoa só pode falar três palavras e a pessoa que estiver do lado completa No fim, vai sair uma história completamente doida que provavelmente não vai ter nada a ver Vamos sim! Então, se você já gostou da ideia, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e bora nessa! Era Uma Vez Uma casa assombrada Onde coisas arrepiantes Ai, que raiva gente, por quê? Porque é terror! Por lá Sabia! E tem gente como cantando... E tem gente como cantando... E todas as pessoas que passavam por lá, fizeram... Uma magia poderosa... Uma magia poderosa Que as tornaram... Dois mil anos depois Que as tornaram... Imortais Só que... Só que... Teria um grupo... De jovens? De jovens? Que... De jovens... Que... Conseguiram desfazer isso Conseguiram Para que... Os... Imortais... Não fosse... Para que os... Para que os... Imortais... Fossem... para que os imortais não fossem para que os imortais gente, para que os imortais para que os imortais não, para que os eu falei para que os imortais fossem destruídos algo deu errado porque eles estavam com não, porque eles estavam junto porque eles estavam com 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 não, é porque ah, é verdade porque eles estavam com porque eles estavam com porque eles estavam com muito medo e muito medo e muito medo e muito medo que é muito medo e que que não é que é que virassem fantasmas. Não, isso não faz sentido. Eles estavam com muito medo e que virassem fantasmas? Tirava-se que eu. Tavam com muito medo e erraram um feitiço. Pronto. Uma feiticeira experiente fez com que algo nisso mudar. Então, essa feiticeira fez um feitiço vindo além. Muito legal. Onde? O que? Não, o feitiço não tinha. Porque ela falou, então, pra te ajudar. Ah tá, lógico. E essa feiticeira? Quem fez um feitiço? Quem fez um? Chamou os mortos. É quem fez um, Pedro. Quem fez um? Quem fez uns? Quem fez uns? Mortos saírem da tumba. Ah, não. Mortos saírem da... Mortos saírem da... Tumba... Pela caia. O vídeo já tá com quase 20 minutos. Que estava... Vai, Edu. Ai, gente, eu perdi a história. Que estava... Ela fez uns mortos saírem da tumba. Que estava... Que estava... Pedidos. Cheio de chocolate. Pedidos. Cheio de chocolate. Cheio de chocolate. Cheio de... 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 Como que é aquela escrita? Isolante. Não! É... É... Agora, gente... É tipo um homem, tá embolado naqueles espanadrafos. É... Cheio de... Espanadrafos. Está espan... Espanadrafos. Gente... Cheio de cocô. Eles foram... Para... A luz... E... Acabaram... Acabaram... De... Morrer... 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 Morrer mesmo... I can't... Eles foram... Tá... E... É... 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 De novo... Você falou isso... Eu queria falar... Que eles iam sobreviver... Ah... 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 Tira... Essa história de terror... Ficou uma história de... Ah... 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 E... Apareceu... Um... Amigo deles... Amigo... Deles... Amigo deles... Para... Matar... Os... Inibidos... As crianças... As crianças... Que estavam lá... É... Cadê as crianças... Eu tô tentando voltar para as crianças... Não é mais a história da criança... A história da criança é outra... É que é uma história de terror que não tem criança... Ah... Então... É que eu nem lembro mais do começo da minha história... Não... Tudo começou em uma casa assombrada... Que tinha uns mortos vivos... Aí... Não... Eu não gostaria de... Não... Tinha criança... Essa é a história passada... A história nova... Era uma casa mal assombrada... E teve uma feiticeira... Que fez os fantasmas virarem imortais... Aí... O feitiço deu errado... E... E aí... E aí... Vem uma pessoa que tentou matar os fantasmas... Só que tava com medo... Errou o feitiço... E viraram imortais... Aí veio uma feiticeira pra ajudar... Aí... Ela chamou os mortos vivos... E eles encontraram a luz... E aí... Estamos aqui... E aí... Parai que mente hein... É... É verdade... Eu não lembro nem da palavra que eu falo... Só a apresentação da história aqui... Só... Só... É então... Aí... O que aconteceu agora? Que já não fiz isso... Vixe eu falei... Que mataram eles... Que mataram eles... E a casa ficou... Ai não sei... O livro de fantasma... Como... Livre de fantasma... É... Livre de fantasma... Livre de fantasma... Livre de fantasma... E... Livre de fantasma... E é fim... Tudo... Acabou... Muito bem... Fim... Graças gente... Oh que história muito complicada... Conseguimos... Aqui é... Foi tão boa... Que dá pra gente fazer até um livro... Vamos ver... Todo mundo vai comprar... Todo mundo que tá vendo o vídeo vai comprar... Então gente... Esse foi o vídeo... Espero que vocês tenham gostado... E... Tchau... Tchau... Beijos... Tchau... 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 Parabéns... Tchau... Pessoal... Já posso ser preso... Quem não tem 18 anos... Ainda pode roubar a balinha... Nas lojas... E fiquem ligados... Que em breve... Ele vai fazer um canal de gamers... Isso... Ai... Não... É... E gente... Não sigam o conselho dele de roubar balinhas... Tchau... Tchau...